Opa, e aí, beleza? Mas enfim, opa gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Klaus Badwin e você está assistindo o Klaus Badwin comentando animes, que é basicamente tudo o que eu faço nesse canal, comentar animes. Mas você pode acessar o meu site pra ver mais as outras besteiras que eu faço aqui pela internet, né? Que é o www.klaus2badwin.com Bom, vamos falar do décimo episódio de Genshiken e Daime, que é o episódio que todo mundo estava esperando, né? Já que o nono episódio foi toda uma preparação pro terreno e aqui tivemos a explosão, a explosão. A gente descobriu porque que o rato é daquele jeito, né? A primeira parte do episódio, antes da abertura, foi a continuação do episódio anterior, com todo mundo reunido lá fora, perguntando por que ele era assim e tal. E o episódio seguiu depois da abertura e tal. Já no flashback, mostrando o rato no ensino médio, junto com aquela menina do cabelo assim e tal. E a Kami, Kami Mega? Kami alguma coisa, que é o nome da menina de quem ele gostava, de quem ele se traveste, né? De quem ele gostava e tal, que no ensino médio ela era do clube de arte junto dele e ela trazia os desenhos que ela fazia de BL e etc. Tipo, como ele... como aconteceu isso tudo, foi triste até, né? Tipo, ele participava do clube de arte, mas os outros membros só gostavam de mangá e tals e ficavam vendo coisa de BL lá e ele tinha interesse pra ver também. Só que ele tinha vergonha de perguntar. Até que naquele dia lá que elas deixaram o pacote lá com os desenhos, o rato foi lá, pegou... Ele foi no banheiro, né? Imagina, você vai no banheiro pra ver coisa pornográfica gay. Imagina o que o povo vai achar. Se ninguém tivesse descoberto, ótimo, né? Mas ele confiou naquela amiga dele, contando a verdade, que ele sempre gostou de BL e tal, os autores favoritos dele e que ele foi no banheiro ver porque ele teria vergonha se alguém entrasse na sala e visse ele olhando. E ela foi má, né, com ele. Tipo, ela contou pra todo mundo sobre aquilo e o restante do ensino médio dele foi ruim, né? Porque todo mundo ficou fazendo bullying nele, dizendo que ele era gay e tals e nesse tempo a garota de quem ele gostava começou a namorar com o irmão dele. Olha que merda, cara. Aí, por causa disso, ele, antes de entrar no Genshiken, decidiu que era melhor ser travesti, pois aí ninguém iria julgar ele por ser um homem que gosta de BL. Então ele agiria como um homem, pensa como um homem normal, mas ele se traveste e fica como mulher quando tá com as Fujiyoshi lá, as Rotten Girls, né? Eu não sei falar aqui mais, desculpa. E foi legal. Aí, depois desse flashback, né, tivemos a menininha chorando lá, se arrependendo, desculpa por ter feito isso, eu arruinei e tals. E todo aquele diálogo, tipo, eles, todo mundo se reconciliando, é assim que fala? É todo mundo ficando de bem ali, o rato aceitando, até piadinhas, né, da Cami lá, falando se o rato não ficaria, se ele não era afetado pelo consumo que ele fazia de BL, o jeito que ele se vestia e tals, se ele não ia acabar virando gay de verdade. E aí que entra o Madarame, né, porque o Madarame tava ali pulando. E nessa temporada toda, tivemos uma, não uma tensão, mas uma coisa entre os dois, que eles sempre foram, porque eles sempre foram tão amigos assim, o Madarame aceitava ele como ele era e tals. Tanto que rendeu nos episódios anteriores todas as fantasias lá que o rato tinha. E com isso, meio que a gente fechou a história do rato aqui, a gente sobretudo tá tudo bem por enquanto. E no final do episódio, o que que aconteceu? A Saki aparece. Ah, meu Deus, ela apareceu, cara. Agora, isso foi no último minuto, antes do episódio acabar. E a única coisa que ela fala pro Madarame, seu lolicon, seu viciado em lolitas e meninas pequenininhas e tals. Caralho, meu. O próximo episódio vai ser foda, porque vai ser focado no Madarame, cara. Então, eu tô muito ansioso pelo próximo episódio, como todo mundo deve tá também. Caramba, Genshiken é muito bom, cara. Genshiken é muito bom. Aliás, eu tô comprando os mangás, né, já que a JBC, nesse ano, acho que é uns seis meses atrás, mais ou menos, cinco, seis meses, ela começou a vender Genshiken aqui. Cara, eu gostei da qualidade. Se você gosta de Genshiken Nidai e tal, gosta de Genshiken em geral, você tem que comprar os mangás, aproveita enquanto tá aí, porque depois vai ficar complicado achar, né. Enfim. Então, de zero a dez narutos, esse episódio ficou com... Eu gostei totalmente dele, não teve nada ruim. Então, o episódio ficou com dez de dez narutos. Então, foi um ótimo episódio, muito bom. Ele já abre espaço pra próxima... Pra próxima atração, não. Pro próximo tema, né. Não. Arco. Eu não sei. Ele abre espaço pra próxima coisa que vai acontecer, que é o Madarame e a Saki. Então, eu tô ansioso. Foi um episódio muito bom. Dez narutos de dez narutos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E goste de Genshiken. Se você não assiste Genshiken e achou esse vídeo aí só por achar mesmo, assista Genshiken desde lá 2004, 2007 e tals. E assista a nova versão aqui, porque é muito bom, muito bom, muito bom. Genshiken é bom. Isso daí. Eu falei rápido, né. Porque eu tô animado, cara. O episódio foi muito bom mesmo. Então, é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe em todo lugar pra eu ter visualização, ter inscritos. Porque é muito bom eu passar vergonha na frente da webcam e compartilhar isso na internet. Enfim, é isso daí. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.